Hoje, 26 de 5 de 2024, 18 horas e 57 minutos. Informei. Direitos de TV. Corinthians chega em vias de rabiscar o contrato. E que valor e que montante o Corinthians conseguiu nessa negociação? Quem? Aguarde. Quanto? Aguarde. Entre segunda e terça, estou dando data, entre segunda e terça-feira. Ok?